Música Rapaz do Senhor Os que trouxeram Bíblia, abra sua Bíblia comigo, livro de Neemias Capítulo de número 1, a partir do verso 1 Livro de Neemias, capítulo 1 A partir do verso de número 1 Glória a Deus Enquanto os irmãos procuram, eu sou grato a Deus por essa oportunidade De estar aqui, encerrando essa linda festividade E eu não vou citar muitos nomes, porque são muitas pessoas Mas primeiramente eu quero louvar a Deus Ao nosso pastor presidente, pastore Neemias Deus abençoe o Senhor pelas oportunidades E eu estou feliz que eu estou vestindo quase baile Deus abençoe A todos os pastores das filiais, que sempre nos recebem também Deus abençoe A vida de todos vocês, além dos meus amigos que estiveram comigo nesses dias E sabem da atenção que eu estou Deus abençoe Deus seja glorificado através das nossas vidas Livro de Neemias, capítulo 1, a partir do verso 1 Quem encontrou, diga amém Amém Diz assim, pois o texto sagrado As palavras de Neemias Filho de Acalias E sucedeu no mês em que esleu, no ano vigésimo Estando eu em Susã, a fortaleza Que veio a Ananino de meus irmãos Ele e alguns de Judá E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam E que restaram do cativeiro E acerca de Jerusalém E disseram Os restantes Que não foram levados para o cativeiro lá na província Estão em grande miséria E desprezo E o muro de Jerusalém fendido E as suas portas Queimadas a fogo E sucedeu que ouvindo eu essas palavras Assentei-me e chorei E lamentei por alguns dias E estive jejuando e orando Perante o Deus dos céus E sucedeu que ouvindo eu essas palavras Assentei-me e chorei E lamentei por alguns dias E estive jejuando E orando Perante o Deus dos céus E você diz glória a Deus Pode se assentar nesta noite Glória a Deus Glória a Deus O plano de fundo que se dá Ao contexto de Nemias É o cativeiro Babilônico Profetizado por profetas E o que se destaca dentre eles É o profeta Jeremias O profeta das lamentações O profeta chorando Aquele mesmo que trazia Palavras de juízo ao povo E haveria uma forma de Que o povo não entrasse Debaixo do juízo de Deus Que seria Arrependendo o seu coração Dos seus pecados E se voltando novamente Para Deus Jeremias profetiza Acerca deste cativeiro E Jeremias dá a data De quantos anos seria E foram setenta anos De cativeiro Esse cativeiro Babilônico Se dá o início Em uma guerra bélica Aonde quem primeiro Está dominando Digamos que o mundo É o faraó Neco Como poderoso exército egípcio O império assírio Já estava ruim Quando Nabucodonosor Juntamente com seus exércitos Liderado pelo seu capitão Nemos Aradã Conquista todo o reino do norte E por consequência Também o reino do sul Com Benjamin Judá Em 606 Antes de Cristo Nabucodonosor Ele sitiou a Jerusalém Pela primeira vez E Hernandes de Asnotes Vai dizer Que dessa primeira leva Nabucodonosor Levou os nobres Os príncipes E aqueles que viviam No palácio Aqueles que tinham Sangue real Foram levados Para o cativeiro Babilônico Em 586 Ele retorna E os seus ataques Começam a pressionar A Jerusalém Então ele consegue Penetrar a cidade Tomando a cidade Queimando seus muros Feimando as suas portas Derrubando os seus muros E levando o povo Para o cativeiro Porque a dinâmica Do governo Babilônico É quanto mais perto Os meus oprimidos E os meus escravos Estiverem Mais fácil é De eu governá-los Então ele leva Esse povo Para dentro Da Babilônia Para que estejam Em uma facilidade Que ele possa Os controlar Os colocando Para trabalhar Os colocando Para pagar impostos Essa é a dinâmica Do cativeiro Babilônico Em 516 70 anos Após o cativeiro Babilônico Depois que o povo Já havia chorado E lamentado Dentro da Babilônia Eles vão dizer No salmo 128 Se não me falha a memória Que eles assentaram As margens Do rio da Babilônia Penduraram as suas arpas No salgueiro E disseram Oh se eu te esquecer Jerusalém O coração do povo Está querendo Voltar para casa E depois de cumprido O juízo Deus retorna Com esse povo Para os seus lares Depois que a Babilônia Vem a ruir Com a estratégia Brilhante Do império Medo-Persa Liderado Pelo rei Que dá uma estratégia De cavar túneis E assim então Cavar pequenos buracos Nos muros Da Babilônia Cavando entradas Para entrar E tomar a cidade O rei Dário Que lidera E essa tomada A dinâmica Do reinado de Dário É diferente Do reinado De Nabucodonosor Ele permite Que o seu povo Volte para o seu lar Porque ele entende Que eles Debaixo de julgo Mas ainda assim Em seu lar Irão produzir Mais felizes Foi então Que as levas Começam a retornar E a primeira leva De retornados Da Babilônia Se deu no ano 516 a.C. Na liderança De Zorobabel Esse mesmo Que volta Para Jerusalém Na intenção De reconstruir O templo E de levantar Parte dos muros Foi então Que quando Os samaritanos E a miscigenação De povos Ali que estavam Aquelas redondesas Olharam para Zorobabel E quereram Se juntar A eles Para ajudar A reconstruir A cidade Mas por uma Questão de fé E não por uma Questão ideológica Mas sim por uma Questão de fé Eles não permitem Que os samaritanos Os ajudem Foi então Que eles se irritaram Eles ficaram Infurecidos E eles tramaram Uma estratégia De mandar Cartas agora Para o rei Ataxerxes E dizer para o rei Ataxerxes Que os retornados De Judá Os retornados De Babilônia Estavam querendo Rebelar Contra ele O rei Ataxerxes Então assina Cartas E manda Para Jerusalém Embargando A obra O coração Do povo Se entristece Há uma lamentação Que cresce Em sua boca O seu espírito Se abate E a sua alma Está em uma Tristeza profunda Os sacerdotes Não tem onde Congregar A não ser Pelas sinagogas Que foram também Instituídas Dentro do cativeiro Babilônico Já que eles Não podiam Congregar Alguns estudiosos Da lei Se reuniam Em pequenos grupos Para estudar A lei de Deus Eles não tem o tempo O tempo está caído Já que tem embargo Político Para poder barrar O povo não podia Fazer muita coisa Então Os sacerdotes Voltaram-se Para as lagouras Foram cuidar Dos seus afazeres A cidade Está em opróbrio Foi nesse período Que Deus levanta Ageu e Zacarias Para causar Um despertamento Espiritual No povo E é por isso Que o livro de Ageu Capítulo 2 Versículo 9 Vai dizer A glória Da segunda casa Será maior Do que a da primeira Diz o Senhor Dos exércitos Para ver se o povo Despertava Mas não foi O que aconteceu O povo estava triste E em 457 Vem Esdras Com a lei de Deus Para ensinar Ao povo Foi então No ano 444 Que Anani Mais alguns De Judá Foram até A cidadela De Susã E Nemias Os encontra E a pergunta De Nemias É Oh meus irmãos Como é que estão Os retornados De Judá Como é que vão A cidade Como é que vai O povo Está prosperando Já está voltando A preocupação De Nemias É porque Nemias Nunca pisou Dentro de Jerusalém Provavelmente Nemias Nasceu dentro Do cativeiro Babilônico Por isso Dessa chama Que arde Essa preocupação De ele saber Como está Sua cidade Sendo que ele Nunca havia pisado Dentro dela Ele então pergunta E agora Anani vai dizer Para ele A nossa cidade Está destruída Os seus muros Estão fendidos As suas portas Estão queimadas A fogo Não tem nada Que se fazer A cidade Está entremendo O próprio Deixa eu lhe dizer Uma coisa Muros fendidos Ou muros Caídos Traz o significado De vulnerabilidade Pois nesse tempo É um tempo antigo Aonde o muro Ele representa Algumas coisas Primeiro Segurança Contra os inimigos Segundo Separação Entre quem está Dentro E entre quem Está fora Terceiro Esses muros Ficavam nos seus altos As torres De vigia Aonde os vigias Ficavam Para vigiar Quando o inimigo Iria se aproximar Os portões Da cidade Hernandes Dias Lopes Vai dizer que Era onde os juízes Executavam as leis Ou seja A cidade está Vulnerável Desprotegida E não tem Sequer juízes Para julgar A causa Do povo Porque as portas Estão queimadas A fogo Foi nesse período Que Neemias Agora arde Uma chama Em seu coração E ele agora Vai dizer que Ele esteve Alguns dias Jejuando E orando Perante o Deus dos céus Esses alguns Dias de Neemias São quatro meses Que ele passou Em jejum E oração Perante o Deus dos céus E algo Me chama Atenção Em Neemias Porque Neemias Ele vai orar Para Deus Fazendo confissão Dos pecados Do povo Não é o povo Que faz confissão Dos seus pecados Neemias Se coloca Na responsabilidade De fazer confissão Pelos pecados Do povo Porque ele entendeu Que mesmo que o povo Esteja triste Há uma chama Que ainda queima Em seu peito E essa chama Seria capaz De incendiar O povo de novo Aleluia Neemias Ele apunta Para Deus Ele olha Para Deus E diz E vai orando E vai dizendo Senhor dos exércitos Esse foi o povo Que tu resgataste Com mão forte E poderosa Eu faço Confissão Dos meus pecados Nós pecamos Contra ti Nós erramos Contra ti Perdoa No Senhor E sabe o que Neemias vai dizer No verso 10 Ele vai olhar Para Deus E vai dizer Estes Ainda São os teus Servos E o teu Povo Que resgataste Com grande Força Parece que Neemias Estava com Jeremias Capítulo 18 Dentro Daquela Olaria Por que? Neemias está Dizendo Este ainda É o seu povo O que é isso Pregador Na olaria De Deus Para nós O que se quebra Não tem valor Um celular Se quebra Joga fora Perdeu o valor Um vaso Um vaso se quebra Joga fora Perdeu o valor Vidros se quebram Joga fora Perdeu o valor Mas na olaria de Deus Ninguém perde o valor Na olaria de Deus Na olaria de Deus Quebrou Não joga fora Quebrou Se refaz Quebrou Se refaz Estes Ainda São os teus Eu não sei Se aqui Nessa noite Tem alguém Que se encontra Quebrado Mas eu vim Com temor E tremor Em minha alma Para dizer Para você Na olaria De Deus O que se quebra Não perde o valor Se refaz Nemias está dizendo Estão quebrados Mas é o teu povo Estão afastados Mas é o teu povo Eles estão até Meios tristes Mas ainda São O teu povo No verso de número 11 Nemias Ele vai acabar E finalizar A sua oração E ele vai olhar E vai dizer Senhor Estejam atentos Os teus ouvidos A minha oração Ouve-me Senhor A Bíblia Sagrada Então vai dizer Que ele vai dizer Assim Dá-me graça Perante a este homem Quem é este homem Que Nemias está dizendo É o rei Artaxestes Nemias já havia Acendido um plano Em seu coração E ele vai executar E ele vai executar Esse plano No capítulo 2 O capítulo 2 Inicia com Nemias E não servia ao rei O seu vinho O diabo Nemias era copeiro Do rei Nessa época Havia muitas tentativas De matar o rei Então colocava-se um copeiro Para experimentar o vinho Para experimentar as comidas Caso ele morresse O rei não comeria da comida Então Nemias agora Ele entra triste Na presença do rei E a Bíblia vai dizer Que ele escreveu Dizendo Que antes Nunca ele havia entrado Triste na presença do rei Sabe o que é isso? Isso daqui é uma estratégia De Nemias Para chamar a atenção Do rei Ataxerxes Ele não poderia chegar Para o rei Ataxerxes E dizer Eu preciso de ir à cidade Eu preciso de reconstruir Nemias precisaria De manter uma estratégia E foi isso que ele fez Quando ele entra triste Na presença do rei A Bíblia diz Que o rei Ataxerxes Olha para ele E diz Nemias Isso não é outra coisa Senão tristeza De alma que está em você O que é que está acontecendo? Nemias olha para o rei Ataxerxes E diz Como poderei Estar eu alegre Sabendo que a cidade Dos meus pais E seus muros Estão vendidos E as suas portas Queimadas a fogo Eu gostaria que você Entendesse A intensidade Da estratégia de Nemias Monalita Nemias Ele não olha Para o rei Ataxerxes E aponta para ele O nome da cidade Porque se ele aponta O nome da cidade Em primeiro momento O rei Ataxerxes lembraria Da carta do tempo De Zorobabel Teria Nemias Como um traidor E poderia o excomungar Ou até mandar o matar Então Nemias usa Aquilo que é de mais valor Para o império Medo-Persa E ele vai dizer Como poderei Eu estar feliz Sabendo que a cidade Do enterro Dos meus pais Os seus muros Estão vendidos E as suas portas Queimadas a fogo Foi então que Nemias Agora ouve a pergunta Do rei O que me pedes Agora O que tu me pedes Agora E ele vai dizer Deixa que eu vá E reconstrua Os muros de Judá Ele não coloca No plural Dizendo E nós Reconstruímos o muro Mas ele diz E eu Reconstrua Os muros de Judá O rei pergunta Para ele O rei pergunta Para ele Qual seria o tempo Ele aponta o tempo E ele ainda diz mais Ele diz Dá-me cartas Para que eu passe Pelos governadores E quer saber Também de uma rei Dá-me cartas Para que eu entre Dentro da sua floresta E lá pegue madeira Para edificar a casa E os portões Aqui vai uma revelação De Deus Para a sua vida Nesta noite A mesma mão Que assinou cartas No passado Para embargar a obra É a mesma mão Que está dando O passe livre Para Neemias Reconstruir Mas deixa eu lhe dizer Uma coisa Isso daqui não é fruto De alguma coisa qualquer Isso é um fruto De quatro meses De oração Neemias não mete Neemias não olha E mete o bedelho Primeiro Antes de orar Ele ora quatro meses Para depois tentar Reconstruir alguma coisa O nosso problema É que a gente Quer orar pouco E construir demais A gente quer orar pouco E construir demais A gente quer ver os muros Se levantarem Mas o nível da oração Está pouco E o que Deus está dizendo Aqui nesta noite É princípios Não podem ser quebrados Primeiro se ora Depois executa Esse projeto A Bíblia Sagrada Então vai dizer Que entra o capítulo 2 Lá vai Neemias Lá vai Neemias Ruma Jerusalém Ele passa Pelos governadores E quando ele chega Na cidade O povo estava triste E de repente Eles veem a cavalaria Real entrando E um fio de esperança Brota no povo E quando esse fio De esperança Brota no povo A Bíblia diz Que Sambalat e Tobias Se arderam em ira Quem era o Sambalat e Tobias? Sambalat Vesquisa em um penamino Histórico Achado tempo depois Quer dizer que Esse Sambalat Era o governador De Samaria E Tobias Era um servo Amonita Amonitas eram Declarados Contra Jerusalém Então eles agora Se ardem em ira Por ver que alguém Está procurando O bem de Jerusalém Só que Neemias Ele é inteligente Neemias Ele vai chegar na cidade E ele vai chegar calado Ele não abre a boca Ele não fala nada E sabe o que aconteceu? Ele ficou lá três dias E no terceiro dia Ele se levantou De madrugada Enquanto todos dormiam O valente Neemias Estava de pé Para assondar os muros Da cidade Pregador O que é isso? Quer ser bem sucedido Nos projetos da sua história Enquanto todos dormem Se levanta e fica de pé Na presença do Deus vivo Enquanto eles estavam dormindo Neemias estava anotando Neemias estava anotando O que precisava O que daria O que se sucedia E pela manhã Neemias agora chama o povo E diz Vós vedes A situação que o povo está A cidade está em opróprio Os seus muros estão vendidos E as suas portas queimadas a fogo A Bíblia Sagrada então vai dizer Que o povo vai olhar e vai dizer Levantemos E edifiquemos Os muros Sabe o que foi que aconteceu? Quando eles disseram isso Sambalat e Tobias olharam e disseram E o que vocês estão querendo fazer? Vão se rebelar contra o rei Sabe qual é a estratégia de Sambalat e Tobias? Usar os fracassos do passado Para poder anular o ânimo do presente Só que tem um problema aqui Para Sambalat e Tobias Os fracassos do passado Não vão ser capazes De paralisar a chama que se ardeu Dentro do coração do povo Para a obra A Bíblia Sagrada vai dizer Que Neemias ele olha para ele e diz O Deus dos céus É quem nos fará prosperar Deixa ele fazer a maior coisa aqui nessa noite Quer crescer Quer ter na mão grandes projetos Se prepare para te dar de cara Com a primeira guerra O desprezo As pessoas não estão preparadas Para analisar o seu presente Elas estão preparadas Para trazer o seu passado Para o teu futuro Só que tem um porém aqui nessa noite Cabe a você decidir Que tu vai escolher Olhar para os erros do passado Ou acertar daqui para frente As pessoas não estão preparadas Para ver a mão de Deus te honrar Sabe qual é o problema? O problema não são os projetos O problema é quem são as pessoas Que Deus decidiu entregar esses projetos O problema não é um projeto O problema é você Porque todo mundo olharia e dizia Poderia ser outro Poderia ser outra Teria que ser outra pessoa para estar lá Esse aí não serve Esse aí não presta O passado é de vergonha O passado é de derrota Só que tem um problema Aquilo que aconteceu no passado Não será capaz de paralisar A chama que está tendo agora Pega na mão de alguém que está do teu lado E diga para ele Não vai ser homem Não vai ser governo É o Deus dos céus Quem nos fará prosperar Quando ele diz isso Ele continua dizendo O que nos fará prosperar E nós os seus servos Levantaremos e edificaremos Aí ele vai concluir dizendo Mas vós Não tem despate Nem justiça Nem memorial em Jerusalém Sabe o que Neemias está dizendo? Vocês que não tem história aqui dentro Não tem que meter o bedelho aqui Oi, de calabaxandarai Porque lá atrás Puderam ter embargado Mas a nossa história É de conquista É de vitória É de grandeza de Deus Entenda o trabalho de Deus Na tua história Nemias acabou de ensinar a sua sentença Nemias ele acaba de trocar o conforto do palácio Pelas dificuldades de ser um grande governador E um chefe de obra Nemias acaba de trocar a prosperidade do palácio Pelos inúmeros trabalhadores que comeriam em sua mesa No lugar de prestígio No lugar de prestígio haveria zumbaria No lugar desse prestígio privilegiado Dentro do palácio haveria zumbaria e maledicência Ele agora Mas Neemias se importava E a única coisa que Deus precisa nessa geração É de alguém que se importe Não é olhar e dizer A salvação é individual Cada um cuida da sua O que Deus está procurando nessa geração São salvos buscando quem está perdido Ajudando quem está caído A ficar de pé Carregando os doentes Libertando os cativos Deus espera alguém A Bíblia Sagrada então vai dizer No capítulo número 3 O capítulo 3 sinta 38 trabalhadores 42 grupos diferentes De pessoas que estavam trabalhando Só que tem um problema aqui Pastor Marcelo Cita Esses 38 trabalhadores 42 grupos Fora os anônimos Que ficaram sem citar o novo Que é isso pregador Mesmo seu nome aparecendo ou não A obra conta contigo Não diga para essa mulher de Deus E esse homem de Deus Que está ao seu lado Mesmo teu nome aparecendo ou não A obra conta contigo 38 42 grupos apareceram 38 nomes foram citados Mas não foram esses Sozinhos Que reconstruíram o muro O que Deus está lhe dizendo Nessa noite é Teu nome pode ou não pode aparecer Mas o teu amor não deve estar no nome E sim no crescer da obra E detalhe O capítulo de número 3 Vai dizer para nós Que Neemias Ele tinha tudo o que ele precisava Debaixo dos escondos Neemias pediu madeira Mas Neemias não pediu Vergarões Neemias não pediu pedras Porque tudo isso havia debaixo da poeira Da cidade Deixa eu lhe dizer uma coisa Não removeremos o opobre da igreja atual Trazendo inovações grandiosas Removeremos os opobres da igreja atual Resgatando as verdades Que foram perdidas em meio aos escombros E nos conferiram grandeza Durante décadas Neemias tinha receita Então o povo vai trabalhar E dá de trabalho O capítulo 3 vai citando a porta em porta E o povo edifica E o pau quebrando E o muro subindo Quando entra no capítulo 4 A Bíblia sacada vai dizer Que agora os seus inimigos Começaram a zombar E a zombaria deles é Como pode? Vão se matar Vão reconstruir o muro em um só dia Mas não tem problema Disse Tobias Virá uma raposa E derrubará esse muro Engano seu Verso 6 Assim edificamos o muro E todo muro Se encerrou a sua metade E vem o segredo Porque o coração do povo Se inclinava a trabalhar Aqui vem um segredo forte Porque pregador Não adianta a transição de governo Não adianta a colaboração de presidência Não adianta a colaboração de pastores Se o coração do povo não se inclinar a trabalhar A obra não prosperará E tem mais Esse povo aqui está unido E sabe o que aconteceu no verso 7? As roturas E as brechas começaram a se fechar Aí a ira do povo se acendeu Sabe o que está dizendo para nós A Bíblia Sagrada? Quando o povo se unir? As brechas são fechadas Elemachéria Quando o povo se unir Quando o povo se unir As brechas começam a se tapar E a ira do adversário se acende Mas não tem problema não Quanto mais a ira do adversário se acender Mais o povo irá se unir Para levantar a cidade Olha para cá Se você for estudar Os atributos biológicos Para se fechar Um corte sobre o corpo Você vai perceber Uma junta Uma colaboração de imensos fatores biológicos Para fazer uma cicatrização Ou seja Não há uma cicatrização total Até que todos os trejeitos do corpo Aprendam a trabalhar em harmonia Sabe o que Deus está dizendo aqui para você nessa noite? A igreja é composta de pessoas diferentes Com ferramentas diferentes Mas o propósito tem que ser um só Não, eu vou dizer de novo para você pegar o que eu estou dizendo São pessoas diferentes Caráteres diferentes Biológicas diferentes Cores diferentes Ferramentas diferentes Na mão Mas o propósito é um só E tem mais Quando os fatores biológicos Aprendem a trabalhar em harmonia Por mais profundo que seja forte Uma ferida Ela cicatriza E no lugar da ferida Fica uma cicatriza E essa cicatriz diz para nós Que não importa Quão tamanho foi o corte Todo mundo se uniu Para tapar a brecha que estava aberta Então pega na mão de alguém que está do teu lado E diga para ele Hoje nós vamos nos unir Mas não vai ficar brecha aberta O livro de 1 Coríntios capítulo 13 e o capítulo 14 Paulo ele vai comparar a igreja como os membros do corpo de Cristo Ou seja Ou seja Cada um tem a sua funcionalidade A Bíblia Sagrada então vai dizer Que quando o povo O seu coração se inclinou a trabalhar Que as frechas Começaram a se fechar A ira do inimigo se acendeu E quando a ira do inimigo se acendeu A Bíblia vai dizer Que ligaram-se entre si todos Para virem atacar Jerusalém E os desviarem do seu intento Mas porém Nós oramos ao Deus dos céus E pusemos guardas contra eles De dia e de noite Por sua causa Mas sabe o que aconteceu? Pastor Isaías Acácio Isso sobrecarregou os carregadores de pó Aqueles que carregavam brita para o muro Aí a Bíblia Sagrada vai dizer Que os inimigos se uniram E a intenção deles era entrar no silêncio Entrar no meio do povo no silêncio E eles disseram Eles olharam o pastor Ribeiro e disseram Ei, nada perceberão Até que entremos-nos no meio deles E matamos-nos E não vão perceber a nossa chegada Sabe o que inimigo queria? Que em meio ao cansaço da obra Que em meio ao ardor do labor da obra O povo ficasse tão desnorteado Que não iriam perceber a entrada do inimigo E uma carnificina seria feita Só que eles encontraram na sua frente Uma pedra dura de ruer Quando Neemias ficou sabendo Que os inimigos iriam entrar Ele olhou para os moradores e disse Em primeiro momento Solta a enxada Solta aí a foice Solta aí a colher de pedreiro Toma na mão a lança Toma na mão a espada Toma na mão o escudo Ei, o inimigo até pensou em entrar No meio das colunas virtuosas Até pensou em entrar No meio do coral de obreiros Até pensou em entrar No meio da semplé de Deus de Betim Só que o inimigo não teve êxodo Em seu ataque Porque quando ele tentou em entrar Tinha gente com espada na mão Escudo no braço Ei, Deremaia Pega na mão de alguém que está do teu lado E diga para ele Deixa de lado a pá Deixa de lado a enxada Toma na mão a espada É noite de guerra Quem vem para a guerra? Quem vem? Quem vem para a guerra? Deus está te convidando para guerrear Para defender teu território Para defender a tua casa Para defender a tua igreja Pega a espada Pega a lança Pega a escudo Aqui hoje Não tem espaço Para soldado desarmado Quem quiser se armar Recebe agora Recebe agora Recebe agora Chacoalhe esse crente Que está do teu lado Diga para ele Tem espada Tem lança Tem escudo Então sai para a guerra Sai para a guerra Sai para a guerra Sai para a guerra Ei, Deremaia O adversário não vai destruir a tua casa Porque Deus está te armando Para dizer Aqui Não vai entrar Se você pensa Que o adversário quer entrar fazendo barulho Você está enganado O adversário quer entrar em silêncio Porque ele está achando Que o povo está cansado Só que tem um problema Cansado A gente até está Mas desarmado não Passou segunda Passou terça Quarta Quinta A gente já está cansado Chegou o domingo Mas ainda tem gente armada Para dizer para o adversário Aqui Não vai entrar A Bíblia diz Que quando os inimigos Ficaram sabendo Que o povo já estava armado Fugiu Nem tempo de entrar Eles tiveram Fugiu Tem uma revelação nessa noite Enquanto houver barulho Dos edificadores guerreiros O inimigo não vai entrar A Bíblia Sagrada vai finalizar Esse capítulo Dizendo Que com uma mão Eles carregavam As ferramentas Para trabalhar E com a outra Eles não largavam A espada E o escudo Liga para esse crente Que está do teu lado A gente vai continuar Na obra Só que tem um porém Nós vamos estar armados Quando o que der E vier Eu já vou encerrar agora A Bíblia Sagrada vai dizer Que chegou o verso 6 No verso 6 Sambalat e Tobias Olharam para Neemias E disseram para ele Desce daí rapaz Vamos ali conosco Para você descansar um pouco Nem o trabalho De descer do muro Neemias teve Ele olhou lá de cima E disse Eu estou em uma grande obra E eu não posso parar Eu estou pregando Para a gente aqui Nessa noite Que não tem tempo Para lenga lenga Eu estou pregando Para a gente aqui Nessa noite Que nem tempo De discutir tem Eu estou pregando Para a gente aqui Que está pouco se importando Se estão falando Do teu nome Ou se não estão Eu estou pregando Para a gente Que está preocupado Se a obra vai prosperar Deixa eu lhe dizer uma coisa Você se envolveu Tanto na obra Que não dá mais Para parar Jeremias tentou Parar uma vez E no capítulo 19 Ele olhou para Deus E disse Eu tenho estado Em opróprio Pela tua palavra E em mazelas Por apregoarem seu nome Eu não mais pregarei A sua palavra E nem a anunciarei Em seu nome Aí ele entra No verso 10 Quando ele entra No verso 10 Ele vai dizer Contudo Quando eu disse isso Foi como fogo Em meus ossos Que consumiu A minha alma A Bíblia Sagrada Também vai falar De um soldado Que em meio a guerra Ele matou tantos soldados Que o sangue Da espada Escorreu Na sua mão E a espada Colou na mão E por mais Que ele tentasse Largar a espada Não saia Porque ele se envolveu Demais na guerra E o clamor E o caldo Da guerra Pegou a sua mão E ele já não mais Conseguia largar A espada O que você tem que entender Fica de pé Fica de pé Fica de pé Fica de pé no teu lugar Mas você foi a fundo Não quer saber uma verdade Não quer saber uma verdade Deixa a mão de Deus Te conduzir Deixa a mão de Deus Te guiar Deixa a obra crescer Deixa a vulnerabilidade acabar Aaaaaaah Aqui nessa noite Aqueles que conseguiram Largar a espada Ou até mesmo Aqueles que nunca aceitaram A Cristo como seu salvador Eu quero convidar A você da Cristo Nessa hora A você que nunca aceitou Jesus Ou que está afastado Do evangelho Eu quero acreditar Que hoje Nós vamos fechar Essa festa Com saldo positivo Assim como foram Nos dias anteriores E eu quero perguntar Aonde está você A primeira pessoa Que quer aceitar A Jesus Ou voltar pro evangelho Saia do teu lugar E venha até aqui a frente A igreja Que orava por você Nós estamos esperando você aqui na frente Até antes desse ponto acabar Tem tempo de você assumir A tua posição na obra Tá vindo ali A primeira pessoa já Eu sou como uma criança De qual o que precisa Ainda não é para andar Eu sou como uma criança De qual o que precisa Ainda não é para andar Aonde está a segunda pessoa Que eu sou Aonde está o segundo trabalhador Que quer voltar agora Tá vindo ali a segunda pessoa Nessa noite Se você conhece alguém que está parado Chega perto dele da madrasta Se você conhece alguém que está parado E eu cantando sozinho Não chegava pra nenhum Mas se o Senhor está comigo Eu confio Se tu me avançar do outro lado Eu vou chegar E o hino da vitória Nós vamos cantar E o hino da vitória Nós vamos cantar E quando eu chegar no céu O rosto do meu Deus Eu quero ver E quando eu chegar lá em Israel Eu quero abraçar o dono do céu Enquanto eu subir Acima das luzes O mal de Deus irá me conduzir Até a mesa Já chegou a quarta Pessoa que seja E lá no céu Ele vai me servir Enquanto eu chegar No trono de Deus O mesmo Deus irá me surtar Ao ver as obras que eu fiz O céu inteiro Ele vai me apresentar Desse lado aqui Tu pode prosseguir Do lado de lá Você pode dançar Aqui na minha frente Tu pode passear O céu é teu É teu É teu É teu Lindo o céu Eu quero ir pra lá Lindo o céu E lá eu vou chegar Lindo o céu E lá no céu Eu vou cantar Santo Deus e Senhor Onde está a sexta pessoa Eu quero a sexta pessoa Demônios já estão dando gritos de derrota Embaixo A nuvem da glória de Deus Está feirada A lindo o céu A lindo o céu Onde está a sexta pessoa Santo Santo Imagina o corão Todos nós iremos cantar Santo 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 No lindo coral Todos nós iremos cantar Eu vou subir Eu vou subir Quem vai subir Quem vai subir Jesus já vai voltar Essa igreja vai levar E lá na glória Santo, santo, nós vamos cantar Enquanto eu chegar no céu O rosto do meu Deus Eu quero ver Enquanto eu chegar Acabar em chegar Eu quero abraçar o tom do céu Enquanto eu subir Acima das nuvens O grande Deus Irá me conduzir Até a mesa Da Santa Ceia E lá no céu Ele vai me servir Enquanto eu chegar No trono de Deus O mesmo Deus Irá me julgar Apenas obras que eu fiz O serão inteiro Ele vai me apresentar Nesse lado aqui Tu pode prosseguir Do lado de lá Você pode dançar Aqui na minha frente Tu pode passear o céu É teu É teu É teu E você pode andar Lindo céu Eu quero ir pra lá Lindo céu Lindo céu A sétima pessoa Acabou de chegar aqui Eu preciso encerrar Nós temos sete pessoas Aqui na frente Pra se entregar E eu quero Eu quero me provar Eu vou te dar Minha já está nascido Mas antes eu gostaria Perguntar Se nós conseguimos Fechar essa festa Nessa noite Com dez pessoas Faltam três pessoas Pra fechar a conta dos tempos E em um minuto Eu quero fazer isso aqui Porque a jovem A senhora não nos espera mais Eu quero que a igreja Ajude agora Faltam três pessoas Pra nós completarmos dez E fechar essa festa Com chave de ouro Aonde está a oitava pessoa? Dentro de um minuto Eu vou devolver o microfone Se tem a oitava pessoa Nós temos vinte cidadinhas Tá vindo lá a oitava pessoa Tá vindo ali A nona pessoa Eu lembrava Aonde está a décima pessoa? Aonde está a décima pessoa agora? Se você conhece alguém Que está afastado do evangelho Abrace ele Que é hoje É noite Eu quero as dez pessoas A décima pessoa Tá vindo lá Tem alguém pra dar glória Tem alguém pra dar glória Pelo que está afastado do evangelho louvor, nós vamos dar a mente eu clico em igreja e desce as mãos de um cara a frente o nome é Deus se a Navarra não fica satisfeita ele fica curioso e isso pega o nome Deus aí querido Pai eterno Deus em nome de Jesus essas vidas se estão vendendo a teus pés fazendo consideração contigo Espírito das trevas cai com a terra em nome de Jesus obra do mal Espírito peitiçaria Espírito das trevas cai com a terra em nome de Jesus reflindo toda obra contrária que não convida a tua parte Senhor e pedimos a liberação de bênçãos sobre a vida deste povo agora querido Jesus toda obra feita contra essas vidas aqui nós repreendemos em nome de Jesus repreendemos em nome de Jesus perdoa os seus pecados escreva os seus dons no livro da vida Senhor firma agora os seus pés e segure em suas mãos querido Pai te louvamos por essas vidas que vieram até o altar reconciliar contigo Pai querido te louvamos Senhor e te agradecemos em nome de Jesus e se você está feliz é uma salva de palma bem forte aleluia glória a Deus glória a Jesus Ele merece mais forte ainda oh louvado seja Jesus nesta noite glória a Deus 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 Legenda Adriana Zanotto